O novo filme de Zelda será sobre Majora's Mask. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, mas antes eu queria pedir o seu like. Se você gosta de Zelda e de RPG, se inscreve e se você já é inscrito, clica no sininho pra não perder nada pro YouTube começar a entregar o conteúdo. E antes de entrar no vídeo, vamos falar um pouco sobre os patrocinadores, que nesse caso são vocês. Se você gosta do meu conteúdo, se você quer ajudar, se você quer melhorar o que tá sendo apresentado aqui no canal, vira membro, deixa um valeu demais, não, quer dizer, no caso custa, mas isso vai ser revertido em melhorias pro canal. Tudo que é feito aqui é por amor e muito carinho e essa é uma forma de você demonstrar que também gosta do conteúdo deste canal. Sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Eu tô bem hypado com o anúncio do filme de Zelda, vocês já viram, já tem dois vídeos que eu tô falando sobre isso. E o que eu quero falar hoje é sobre a possibilidade desse filme abordar The Legend of Zelda Majora's Mask. Por que eu tô falando isso? Porque justo esse jogo em específico, sendo que a gente tem uma franquia aí com uma penca de jogos, né? Eu falei em algum vídeo o número certinho e eu esqueci a quantidade de jogos que tem a franquia. Por que Majora's Mask? É muito simples. The Legend of Zelda Majora's Mask é o único jogo que não se passa em Hyrule, ou Hyrule. Eu vou chamar de Hyrule, tá? No começo do jogo você está nas Lost Woods, que é em Hyrule, lá no final de Ocarina of Time, porém você vai pra um mundo novo chamado Termina. E o jogo inteiro aborda tanto Termina quanto a sua lore, a sua criação, os guardiões, os seres que habitam lá, coisas que aconteceram há centenas de anos atrás, templos já abandonados há muito. Porém, por mais que o jogo te mostre e explique essas coisas, ele não explica o que é Termina. Em nenhum momento você sabe exatamente o que está acontecendo ali. A Máscara de Majora, quem é Majora, quem é essa entidade, quem de fato são os guardiões? Por que aqueles seres são tão parecidos com os personagens que a gente viu lá em Ocarina of Time, em Hyrule? Quem é a Deidade Furiosa? Isso aí não é falado no jogo. A batalha final contra a Máscara de Majora, ele te traz mais dúvidas do que esclarecimentos. Quando você entra na lua e você vê aquelas crianças, cada uma usando uma máscara de um dos bosses, e você vê a Máscara de Majora, se você tem todas as máscaras do jogo e você entrega elas, você ganha a Máscara da Deidade Furiosa, ou a Fierce Daily Mask. E quando a Máscara de Majora te entrega ela, ela fala a seguinte frase, Vamos brincar de polícia e ladrão. E eu sou o ladrão e você é a polícia. Então no caso, você vai correr atrás dela, ela é a presa e você é o caçador. Isso deixa implícito que a Deidade Furiosa é mais forte do que a Majora, do que a Máscara de Majora. Tanto é que se você usa essa máscara, cara, a batalha final contra a Máscara de Majora, ela não tem graça, você arregaça a Majora's Mask. São três etapas e nas três etapas você limpa o chão com a Máscara de Majora. Mas vocês não estão entendendo, se você tá com a Fierce Daily Mask equipada, usando ela, você ganha uma nova forma, o Link se transforma em uma entidade e você destrói a Máscara de Majora. Lembrando que a Máscara de Majora, se você luta sem a Fierce Daily Mask, você vê que ela não é um boss fácil, cara. Ela é difícil? Não só isso, toda a lore em volta do jogo constrói a Máscara de Majora como sendo o Cramunhão no mundo de Termina. Ela é um ser muito forte, todo mundo tem medo e muito obscuro. Ela não é um ser fraco, cara. E você conseguir usar ela de boneco de pano passa uma mensagem. Quem é esse personagem tão overpower? A Deidade Furiosa, ela talvez equipare as três deusas que criaram a Triforce. É desse nível que eu tô falando. O jogo leva o nome desse personagem. O jogo leva o nome de Majora's Mask. The Legend of Zelda Majora's Mask. E você arregaça a Majora's Mask. Só que depois do final do jogo, você nunca mais tem notícia daquele mundo. Salvo alguns easter eggs, mas assim, nada da lore, por exemplo. Você pode usar a roupa da Deidade Furiosa no The Legend of Zelda Breath of the Wild e no Tears of the Kingdom, mas assim, é cosmético. Não tem nada da história. Então, a própria Majora's Mask, a Deidade Furiosa, aqueles personagens, a gente não sabe quase nada. Por que eu tô falando tanto do jogo em si pra agora a gente falar do filme? Vocês percebem que essa quantidade de dúvidas, o potencial de roteiro perfeito pra um filme? No primeiro vídeo que eu fiz falando sobre o filme em si, eu disse o porquê de um filme. Por que a gente vai recontar essa história em filme? Tem que ter um porquê, além dos rios de dinheiro da Nintendo. Nós já temos uma história muito bem contada nos jogos. Tem que ter um motivo bom pra gente trazer isso pras telas, pros filmes. Porque senão seria só mais Zelda, que poderia perfeitamente ser um dinheiro investido num jogo novo. Vamos ser claros. Mas falando de Majora's Mask, nós temos potencial de roteiro e nós temos o porquê de um novo filme. Porque hoje não compensa a gente ter um Majora's Mask 2. Não tem porquê a gente fazer um jogo só pra falar daquele mundo novamente. Um jogo, ele é muito mais extenso. Um filme a gente tá falando aí de duas, três horas no máximo. Três horas já é muito. Um jogo, ele tem que ter conteúdo pra mais de vinte horas. Né? Um jogo bom. Mais de sessenta horas aí, falando de Zelda. Eu não sei se a gente teria esse potencial em termina de novo no mundo de Majora's Mask. Fora que aquela história até que foi muito bem contada, finalizada, mas não foi explicada. Além de que o público novo de Zelda que jogou Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, talvez não seja o mesmo público Old School que jogou o Zelda Majora's Mask. Não sei se tem muito motivo pra fazer a continuação de um jogo lá dos anos 2000. Então talvez isso se encaixaria melhor em um filme. Contar o que precisa ser contado, mostrar o que precisa ser mostrado, e dar um motivo pra gente fazer um filme ao invés de um jogo. Tem potencial de roteiro, tem lore pra termina. Isso vai acontecer? Não sei. Talvez, né? É muito mais provável que não, na verdade. O que eu acho que é mais provável é que eles lancem esse filme apostando na história principal de Zelda, falando da Triforce, do Link, da Zelda, do Ganondorf. Até porque em Majora's Mask não tem Zelda e Ganondorf. É o Link num mundo totalmente novo. Não tem Triforce, não tem Hyrule, tem nada. Eu gostaria muito que o filme fosse de Majora's Mask, mas eu acho que é mais provável que tenhamos então esse filme pé no chão, esse primeiro filme, introduzindo a Triforce, Zelda, Ganondorf, Link, e quem sabe num próximo filme, se eles se sentirem mais seguros com o primeiro filme, com o sucesso do primeiro filme, e se tiver uma pressão dos fãs, o que eu não acho que vai acontecer. Mas daí, talvez, um segundo filme tenha mais chances de falarmos sobre Termina e sobre a Máscara de Majora. Se algum dia for acontecer. Pode ser que o Kim e a Língua e o primeiro filme eles falem da Máscara de Majora seria ótimo. Seria ótimo. Mas é difícil, né? É difícil. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Se você gostou desse conteúdo, gosta dessas teorias, gosta de Zelda, de RPG, curte, se inscreve pra não perder nada, e se você já é inscrito, clica no sininho pro YouTube começar a entregar o meu conteúdo pra você. E se você quer que o canal melhore, que o conteúdo fique mais refinado, quer me ajudar a construir essa casa, não esquece de virar membro e deixar um valeu demais. Qualquer ajuda é bem-vinda, tá? Um grande abraço e se cuidem.